Fala aí pessoal, tudo bem? Cara, a gente vai fazer algo totalmente inédito que é a live com Euclides Pereira, o maior lutador de vale tudo da história. Isso não é a minha opinião, é a opinião de vários, né? Fulvio, Kimonos Dragão, obrigado pela presença, Guilherme Valente, Gigi, Bani, Mestre Bani. Vamos lá, Bani. Cadê o Fábio? Tá lá, Mestre Bani. Olá, Fábio. Como é que tá, Mestre? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom, que bom. Então, pessoal, como eu tava falando aqui, a gente vai fazer uma live histórica com Euclides Pereira, o maior lutador de vale tudo de todos os tempos. Isso aqui é uma prévia da entrevista que vai ao ar em breve no nosso canal, Padial Jiu-Jitsu no YouTube. Então, hoje vocês vão ver uma prévia aqui dessa entrevista que até já fizemos, já foi gravada e em breve aí um depoimento do Mestre Euclides Pereira, né? Bani, fala lá, o que o pessoal vai esperar disso aí? Pode esperar, né? Realmente, eu acredito que vai ser sanado e tirado as dúvidas de muitas pessoas, né? Só um minutinho, Mestre, só um minutinho, Mestre, desculpa. É que tá estourando o som. Ô, Sandro, você consegue regular o áudio dele? O áudio dele tá explodindo aí. Não, ele tem que... Fala, Fala, Bani. Vamos testando aqui, vai lá. Vai falando, Bani. Então, eu acredito que essa é a expectativa, né? Para muitos praticantes da arte marcial, que é o Jiu-Jitsu, no caso, em tela. E acredito que vai ser sensacional, né? Muitas dúvidas serão tiradas pela pessoa, né? Que é a lenda viva, né? É o inimigo, vai tirar as dúvidas. Tá bom. Ele já vai entrar. O Clídeo já vai entrar. Estou só esperando ele aparecer aqui. Fábio, me dá essa assessoria aí. Como é que é? Tá no ponto lá? Para colocar ele? É, estamos aqui. Espera aí que a gente já vai... Já vamos colocar. Enquanto o mestre Euclides não entra, eu só queria dizer algumas palavras rápidas aqui. A gente tá falando nessa live relâmpago aqui, né? E com a grande lenda, talvez um dos maiores, se não o maior nome de Vale Tudo de todos os tempos, né? O mestre Euclides Pereira. E graças aí ao trabalho que o Sandro Padial tem feito no canal, né? Trabalho voltado para a história do Jiu-Jitsu, MMA, Vale Tudo. E eu tenho estado com o Sandro já há algum tempo. A gente está tentando resgatar esse pessoal, né? Que formou a história desse esporte, que hoje se transformou no MMA, né? Que vieram aí, né? Da maioria dos casos, dos praticantes do Jiu-Jitsu. E, lógico, quem conseguiu essa entrevista, né? Com a ajuda do nosso grande amigo, o mestre Bani Cavalcante, que foi um ícone também, né? Do Vale Tudo na década de 80. Aluno do mestre Cal Amura, lá de Recife. Aluno do Carson Grace. E com a ajuda também, além, lógico, do mestre Bani, do aluno dele, né? O nosso amigo Danilo, que tá lá hoje dando essa assessoria pra gente. Fazendo essa entrevista com o Euclides Pereira. Eu tenho certeza que quem não conhece o nome do Euclides vai se surpreender com o histórico dele. Que a gente, sem nenhum tipo de exagero, pode dizer que ele foi um dos maiores fenômenos do Vale Tudo. Por conta da quantidade de lutas que ele fez. Dos adversários que ele enfrentou. E por não ser, principalmente, que eu acho, né? Pelo fato do Euclides nunca ter sido um cara pesado. Ele sempre lutou aí na faixa dos seus, talvez, 77 quilos. O mestre Bani vai me corrigir se eu tiver. Sempre girando em torno de 77, 74, 75, enfim. Era um cara relativamente leve, frente a grandes adversários que ele pegou. Pegou só Pedreira, tá? O Euclides Pereira lutou com o Ivan Gomes, com o Carson Grace, com o Zulu, com o Fidelão. É uma lista que nós vamos falar aí rapidamente, né? E eu tenho certeza que vocês vão se espantar como pode ter um cara tão casca-grossa aí. E a gente tá fazendo uma justiça hoje e tentar resgatar a história dele. Fábio, o Danilo já entrou aí, tá? Isso que eu queria saber. É o Danilo Ramos aqui? É isso? Isso. Isso. Danilo, você tem que aceitar aqui, meu. Eu já mandei o convite pra você. Vamos lá. Olá, mestre. Entramos? Olá, mestre. Olha só. Tô ouvindo muito bem. Que bom, mestre. Prazer. Prazer é todo meu. Tá fazendo essa entrevista com vocês e com o mestre Bani, meu amigo do coração. Que bom, que bom. Olá, mestre. Boa coisa. Então, pessoal, a gente tava falando o seguinte. Essa aqui é uma prévia, um bate-papo rápido. Uma espécie de uma chamada pra grande entrevista com o lendário Euclides Pereira, que irá pro ar no canal Padre ao Jiu-Jitsu, meu canal do YouTube, né? A qual o Fábio é um grande responsável pela ajuda, mestre Bani, Valdomiro Pérez Júnior, Fernando Yamazaki, toda essa turma toda aí, Moisés Murad, que nos ajuda, que nos suporta. E passo a passo chegamos aqui a esse grande momento. Mestre, que prazer. Dá uma palavrinha aqui pro pessoal que tá lhe escutando. É um prazer imenso estar fazendo essa entrevista e estar falando com vocês do canal, porque eu sou convidado do mestre Bani pra gente fazer esse projeto, que é muito importante. E eu acho que vai dar certo, tem que dar certo. Já deu certo, né? Só em pensar em fazer já dá certo. Deixa eu falar pra vocês, o que o mestre tá falando é que o mestre Bani e o mestre Euclides vão fazer uma excursão pelo Brasil, dando seminários, é isso? É isso mesmo. Olha que... Dando seminários. Sim. Olha que privilégio vocês podem ter, pessoal. Então, aqui, de primeira mão, quem quiser a presença do grande Euclides Pereira e do mestre Bani Cavalcante, a partir, não sei de que mês, Bani fala depois e vai começar a excursionar o Brasil. Brasil inteiro. Nós estamos dispostos a fazer todo o Brasil. Começar pelo Nordeste e terminar no Sul. E eu quero também dizer que aquelas pessoas que se interessar, ligue, tá aí embaixo, o telefone, né? Quem quiser se interessar pelo projeto, pelo seminário, ligue, pra ser contratado. Certo? É isso aí. Quem quiser... Ô, Sandro. Fala com o mestre Bani. Eu serei só um coadjuvante, né? Auxiliando, porque a estrela desse projeto é o grande mestre Euclides Pereira, né? Que todos nós devemos reverenciar e apoiá-lo. Muito obrigado pelo esse respeito, essa consideração. Depois de tantos anos, voltar a ser entrevistado, falar e ser lembrado. Que eu tô caindo no esquecimento. Porque muitos anos parados, a gente cai no esquecimento. Isso é todo mundo, né? Qualquer artista cai no esquecimento. Não aparece nos programas, não aparece pra cantar, não aparece pra fazer show. Então, o tema... Morreu. Mas não morreu. Tá vivo. Eu sou a lenda viva. Infelizmente, graças a Deus. Agradeço a Deus que eu sou a lenda viva e estou contando a história. A minha história eu vou contar e vou ter o prazer de falar, de dizer o que eu já fiz na vida. Sobre luta. Eu tenho 300 lutas invictas. Lutei com todo mundo. No Brasil. No TV Ring Torre. O senhor lutou com todo mundo mesmo, né? Carson Grace. Lutou com Ivan Gomes. Lutou com todo mundo, né, mestre? Todo mundo. Passei o rodo em todo mundo. Que maravilha. Que maravilha. Pessoal, mais uma vez, aqui e agora, não é uma entrevista. É apenas uma chamada pra vocês verem aqui o rosto do mestre, que tá aí, ó, lindo, maravilhoso, forte. E em breve, o nosso canal, o Padre ao Júdico do YouTube, trará essa grande entrevista, trará de volta aí ao cenário da mídia, vamos dizer assim, o Clídez Pereira, né? E já tô falando aqui, de antemão, avisando que o Bani Cavalcante, junto com o mestre, vai excursionar o Brasil inteiro. E já tô dizendo que quero que vim aqui em Blumenau, Santa Catarina, que não sei o senhor falou que vai terminar aqui. Termina aqui comigo, então. Pode ser? Muito bem. Muito bem. Estarei aí. Fábio, vamos fazer umas perguntas já, pra dar um clima de entrevista também. Pode fazer. Pessoal, esse pessoal novo da nova geração, né, pode ser que não tenha ouvido ainda falar do nome do grande mestre Euclides Pereira. Como eu tava falando anteriormente, ele, na minha opinião, é talvez um dos maiores nomes do Vale Tudo, né, de todos os tempos aqui do Brasil. Primeiro, por ter enfrentado grandes nomes do Vale Tudo da década de 60, 70 e 80, né? Segundo, porque ele mesmo falou que já fez um número, assim, assustador de lutas, né? Um número absurdo hoje pra qualquer atleta, né? E também, principalmente, na minha opinião, que pesquiso essa parte de lutas e tal, É impressionante ver que os adversários do grande mestre Euclides Pereira eram, na sua grande maioria, pessoas muito mais pesadas do que ele, né? Ele lutou com lutadores muito maiores. Ô, mestre, eu queria começar já até perguntando pra dar aí uma prévia aí pro pessoal. Qual foi o lutador mais pesado que o senhor lutou aí? O mais pesado foi o... Tinha muitos, muitos pesados. Aquele, o Zubu, o Hilário, o Eucanã do Pará, tudo tinha 90, 100 quilos. Eu tinha 72 quilos. Lutava com todo mundo. Não queria nem saber. Programou, eu tava subindo no ringue. Mestre, quem foi o primeiro a ganhar do Zulu? Eu? Ganhei aqui em Brasília. Eu fui o único que lutei aqui em Brasília e venci. Agora, quem foi... Ele fez muita luta no Brasil afora. Eu não sei quem foi. Com quantos anos o senhor tava, mestre? O senhor lembra qual a sua idade, na época? Quando eu li com o Zulu? Sim. Tava com uns 75 anos, mais ou menos. Uns 75, hoje eu tô com 80. Não. Acho que o senhor tinha uns 40 e poucos anos, não tinha? Tinha uns 40 e poucos. É, uns 45, mais ou menos. É isso. Ô, mestre, outra coisa. Só dando uma prévia aqui. Hoje nós não vamos falar aqui nessa live a entrevista inteira. Nós vamos fazer a entrevista, né? Vamos passar depois. Mas eu queria só perguntar o seguinte. O senhor tá preparado aí, já falou. Tá muito animado pra viajar o Brasil inteiro, então. Fazendo esses seminários junto com o Mestre Bunny, né? Então, faça um convite aí pro pessoal da nova geração. O que que eles podem esperar, o que que eles vão encontrar nesse seminário? O que que o senhor vai ensinar esse pessoal da nova geração aí? Exatamente. Eu vou ensinar o que eu aprendi. E o que o Bunny mandar eu falar, eu falo. Eu vou ficar ouvindo mais o Bunny e falar o que a gente tem que dizer, a verdade. Falar puramente a verdade, porque essa turma da nova geração só pensa em festa e isso, aquilo outro. Eles têm que treinar o riu-jitsu, têm que treinar um vale-tudo, têm que treinar um MMA. Porque o MMA hoje era o nosso vale-tudo de antigamente. O que foi para os Estados Unidos, o MMA, que é a mistura de todas as lutas, chama-se o MMA. E então, é isso aí. Pessoal, o que que... Hoje... Eu ia falar o seguinte, o que que vocês podem esperar dessa entrevista com o Euclides? Muita luta de vale-tudo, a trajetória do mestre, falar sobre essa nova excursão que o mestre vai fazer pelo Brasil. Valdemar Santana, Carson Greixo, toda essa história aí de TV Ringo e Torre. Então, vai ser, será algo imperdível, né, mestre? Eu acho, eu espero que seja um sucesso. Porque fazer uma caminhada dessa é difícil, não é fácil, não. É uma responsabilidade muito grande. Para mim, para o Bani, que a gente tem que dar o recado certo. Não pode falhar. Tá bom. Mestre, o senhor acompanha a luta hoje em dia? O senhor vê um pouco de luta por aí? Eu assisto, toda noite eu assisto o UFC. Agora, eu acho que o UFC tem muita falta de técnica. Não tem ninguém para ensinar. Me desculpe a franqueza. Tem bons lutadores. Aliás, já teve bons lutadores. Os bons lutadores já se aposentaram. Que era aquele japonês do Pará. Que é filho de um amigo meu que era, ensinava Karate lá no Jnasa Acrópole. Que eu conheci muito bem. Treinei até um pouco com ele Karate. Porque eu fiz de tudo um pouco. Pra chegar onde eu cheguei, eu fiz. Mashida? Mashida. E outro Mashida. O filho dele, que era um grande lutador, também parou. Não estou mais, não sei porquê. Eu era fã daquele Ando Silva. Mas eu me desliguei porque ele é muito palhacento. Não gosto de lutador que faz palhaçada. Eu gosto de lutador que seja sério. Que seja humilde. Seja um lutador de verdade. Que bom, mestre. Agora, eu gostaria só que, antes da gente encerrar aqui a live rapidamente, eu gostaria que o mestre Bani desse uma palavra e falasse um pouquinho de como é que está o planejamento dessa torneia aí. Mestre Bani, como é que vai ser isso aí? O que o pessoal pode esperar? Como entra em contato? Fala um pouquinho, por favor. Bem, Fábio, nós já recebemos convites de várias prefeituras aqui do Nordeste, inclusive o Euclides é natural do Rio Grande do Norte, de Currais Novos. E, no Seridó, nós já recebemos convite de várias prefeituras. Infelizmente, o projeto teve que ser adiado dentro da sua realidade devido a esse caos, essa pandemia que estamos passando. Mas, com fé em Deus, nós vamos ultrapassar isso tudo com muita saúde e vamos ativar. Mas, as negociações, os acordos continuam existindo. Tivemos que adiar, sim. O mestre Euclides já está vacinado, graças a Deus. E estamos esperando o melhor momento. Mas, as pessoas que quiserem, já entrando em contato, pra gente ir agendando, não vamos perder a oportunidade de ter a presença desse ícone do jiu-jitsu também, porque as pessoas só citam ele como lutador de vale-tudo, mas ele iniciou a sua carreira de jiu-jitsu, como jiu-jitsu, é um mestre de jiu-jitsu, e que fez suas, digamos assim, suas especializações em outras artes marciais para poder fazer o vale-tudo. Mas, ele é um mestre de jiu-jitsu, né? Então, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui fazendo uma chamada para a entrevista que virá em breve, no canal Padre ao Jiu-Jitsu. Também estamos aqui promovendo essa excursão que o mestre Euclides e o mestre Bani vão fazer pelo Brasil. Já estou dizendo aqui para o mestre Bani no ar, que quero uma em Blumenau, Santa Catarina, já que está na fronteira vir para o sul. Então, eu vou ajudar vocês a fazer aqui na minha cidade. Quem mandar inbox para mim, perguntando, eu vou direcionar para o Bani. Quem mandar para o Fábio, o Fábio também vai direcionar. E vocês podem contratar esse seminário icônico. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Sandro? Nós treinamos juntos, eu e o grande mestre Euclides, muitas vezes, e não paramos de treinar juntos até hoje. Treinamos só nós dois no tatame, já treinamos na frente dos meus alunos, né? Muita gente vendo o nosso treino. E o homem é uma parada dura, viu? Se brincar com esse ombro, eu vou falar para você. O pescoço vai embora. Você pode acreditar. É uma parada dura. Não era, não. É uma parada dura, viu? Eu tenho a informação dessa luta com o Zulu, que o mestre fez algo lá do arco da velha, né? Isso mesmo. Mas vamos lá, turma. Vamos encerrar aqui. Mas vamos dar uma oportunidade para umas duas, três perguntas do pessoal que está assistindo. O que vocês acham? Sim, vamos lá. Quem quiser perguntar, pode. Pessoal, antes de a gente encerrar, para a gente fazer uma interação com vocês, então, as três primeiras perguntas que vierem aqui, a gente lê e o mestre responde. Pode ser? Aí, o João Té, meu amigão. Então, a galera aí... Boa, isso aí. É isso aí. Enquanto o pessoal manda... Já está aí também. Enquanto o pessoal formula as perguntas aí, Sandro, vamos já conversando com o mestre aí. Eu queria começar aí fazendo uma pergunta que é bem básica, né? Eu queria saber do mestre Euclides. Mestre, quando foi que o senhor começou? Com que idade o senhor teve o primeiro contato com a luta? Eu tinha 17 anos na época. Eu morava em frente à academia do Jurandir Moura, mas eu comecei a treinar porque o irmão do Jurandir dava aula também lá com o meu amigo... Como é que é, meu Deus? Diniz Câmara, lá no segundo batalhão, na Rua da Roda, atrás. Lá por trás. Você não conhece Recife, quem conhece Recife sabe sobre a que é a Rua da Roda. E aí eu fui para lá, treinar lá. Aí eu mandava aula para a polícia e a gente, depois que treinava a aula, a gente entrava no nosso treinamento. E aí eu treinava com o Diniz, com o Gil Diniz, que incluiu o Diniz, e foi o nome do Jorge Grace, o maior lutador também na época. O Hélio Grace não gostava muito do Jorge, porque o Jorge era lutador de circo. Era o que eu fazia também, lutava em circo. Porque se eu for fazer a minha contagem de luta, eu tenho mais de mil lutas. Agora eu falo 300 lutas porque são as oficiais que eu lutei no TV Henrique Torre. que eu lutava toda segunda-feira. Só não lutava quando eu estava doente ou machucado. Mas o programa me chamava, você pode lutar? Posso. Toda segunda-feira eu ia para o TV Henrique Torre, fazer a luta. Deixa eu fazer uma pergunta do pessoal aqui, para a gente daqui a pouco encerrar então. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Sandro escolhe aí, escolheu aí? Tem uma pergunta interessante, que o Pró Fangelo fez. Ele falou assim, um lutador de alto rendimento, ele se desgasta muito. Então como é que foi, depois da aposentadoria, como é que está o corpo do senhor? Como é que o senhor está hoje? Depois de tantas lutas assim, né? É, eu sinto alguns problemas, assim, mas eu não relaxo, eu vou ao médico, quase todo mês, um exame completo de saúde. Eu tenho o meu médico, que é clínico geral, ele faz tudo para mim, me dá vitamina, me dá tudo, eu sinto bem. Eu estou bem, fisicamente eu estou bem. É só a idade que também está avançando, a gente também tem que respeitar a idade, né? Está com quantos anos, Mestre? 80. É jovem, é um menino. Inteiro, viu? Ainda bem, inteiro. 95, se chegar a 100, está bom demais. Mestre, chegou a quebrar algum, teve alguma fratura em alguma luta, que o senhor lembra? Chegou a quebrar braço, perna, teve alguma fratura? Quebrei dedo, quebrei dedo, quebrei nariz, corte na cara mesmo, de pancada, mas fatura assim, perna, em braço, nunca tive, não. É um milagre, né, Mestre? É um milagre, depois de tantas lutas, né? É um milagre. É porque eu era muito cuidadoso da luta, o pessoal, a própria imprensa me sagrava, me considerava o lutador mais técnico do TV Reguitor naquela época. Então, eu estava com muito cuidado. Eu não deixava o cara me bater fácil, não. Eu procurava me defender nas horas da pancada. Tá bom. Apareceu mais uma pergunta aí, Sandro? Ô, Fábio, eu acho interessante... Eu acho interessante, Fábio, fazer um comentário, né, que o Jorge Greice, ele ministrou água há muitos anos, né, pelo Nordeste, ele formou vários lutadores, e o que ele citou como primeiro professor dele, né, doutor Diniz Câmara, que era dentista, doutor Diniz foi o que mais defendeu a academia de Jorge Greice, né? Tudo que... Todos os desafios que ele estava na linha de frente era o doutor Diniz Câmara. Então, é uma personagem pouco conhecida, né, mas, assim, foi muito importante para o Jiu-Jitsu, porque ele defendia o Jiu-Jitsu. Diniz, que foi o primeiro professor do Mestre Euclides. Eu não sabia o que era dele, eu não conhecia, eu conhecia ele pessoalmente, o Diniz, doutor Diniz Câmara. Eu ia no consultório dele, tratava meus dentes, ele não cobrava nada, amizade, ia para a academia, me ensinava, eu também nunca especulei assim, você foi de onde, você aprendeu com quem? Isso não passava pela minha cabeça, eu não tinha essa curiosidade de perguntar nada disso para ele, né? Não tinha... Isso mesmo. Não tinha essa maldade. Hoje, as pessoas já perguntam tudo. Você é de onde? Você começou com quem? Quem foi seu professor? Eu não perguntava, também eu era muito jovem naquele tempo, não estava, não pensava em maldade nenhuma. Agora, ô Mestre, dá licença um pouquinho, acabou de entrar aqui a filha do Valdemar Santana, Valdemar Santana, Mara Santana, olha só que legal, eu gostaria até que o senhor falasse alguma coisa sobre o Valdemar Santana, a Mara Santana está assistindo a gente, o que o senhor pode falar do Valdemar Santana? Para começar, mandar um abraço para ela, eu conheci muito ela aqui em Brasília, a mãe dela, e Valdemar Santana, quando ficou muito doente, eu fui visitar ele várias vezes no hospital, para a gente apagar aquela imagem que a gente tinha um com o outro, e ainda procurei ajudar ele, porque eu trabalhava no Senado, eu era funcionário do Senado, mas conhecia os deputados todos, e o deputado que era meu amigo, foi um grande jornalista na Bahia, França Teixeira, aí eu fui lá no França Teixeira, França, como é que a gente faz com o Valdemar? O Valdemar está muito doente e quer ir embora para a Bahia, acho que quer morrer lá na Bahia, o sonho dele é voltar. Ah, é? Me dá o endereço, eu falei para ele onde é que ele estava, no hospital da L2, aliás, a da L2, ele foi lá, falou com ele, conseguiu mandar ele para a Bahia, passagem, arranjou passagem, arranjou tudo, e ainda arranjou um apartamento para ele morar lá, com toda a família, foi isso que eu pude fazer por ele, pelo Valdemar Santana. Eu não guardo mágoa de ninguém, eu sou uma pessoa que, quando luto, eu respeito o lutador, não zombando, não fico, é por isso que eu não gosto de lutadores que ficam fazendo careta, zombando, falando não sei o que e tal, fazendo palhaçada, eu sou contra essas coisas, não gosto. Aí eu procurei ajudar o Valdemar, perdoei o que ele fez comigo, ele foi muito maldoso comigo, mas tudo isso já passou, tudo na vida passa, isso aqui é a verdade. Tá bom. É isso aí, pessoal. A Mara mandou um abraço para o senhor também aqui, tá? Muito obrigado. Sandro, vamos fechar? Isso, vamos lá. Só então, o mestre, o mestre Bani, obrigado aí mais uma vez, né, quem quiser seguir, quiser saber da entrevista inteira do mestre Euclides Pereira, logo, logo vai estar no canal do Padial Jiu-Jitsu, A gente vai fazer uma edição bem legal, colocando fotos antigas, falando das lutas, né? Pelo projeto? Isso, nós vamos falar, o mestre, nós vamos falar bastante ainda do projeto, tá? Mestre Euclides Pereira, nós vamos falar mais do projeto, já convidamos as pessoas que estiverem interessadas, vão entrar em contato, tá? Então pode ficar tranquilo, que nós vamos ajudar a promover esse projeto aí, que tenho certeza que ele vai passar pelo Brasil inteiro, aí vai ser um grande sucesso. Então o pessoal que estiver interessado em conhecer mais da vida do Euclides Pereira, logo mais, aguarde a entrevista completa no canal do Padial Jiu-Jitsu. Isso aí, Sandro. Valeu, turma, obrigado. Obrigado. Estou renascendo mais uma vez na vida com esse projeto, com essa promoção, voltar a ser reconhecido no Brasil. É como você falou, essa jovem, essa turma de jovem, nunca me viu lutar, não sabe nem quem eu sou. Eu tenho que provar, mostrar a minha imagem pessoalmente, fazer um seminário, fazer junto com o Bani, o Mestre Bani, para a gente convencer e ser reconhecido nesse Brasil. Bom, o seminário aqui em Blumenau já está garantido, vamos acertar isso aí depois. Tá, Bani? Mestre. Tá certo, meu querido, e logo mais no canal Padial. Valeu. Um abraço, turma. Fique com Deus. Aonde é os, né?